Boa família, quem tá na voz sou eu mesmo, Remy Cidigão e a prévia de mais um Vem gostar, curte, compartilhe, tá bem noção Mano, bateu uma saudade forte da nossa infância Lembro de você sorrindo, nem ligava pra ganância Dinheiro era só papel, nossa mentalidade Mas o tempo foi passando, chegando à realidade Tu vale o que tu tem, era o pensamento E em busca do malote, com tiro acabou morrendo Eu lembro da tua coroa, ajoelhada no chão Rezando pra Deus te tirar desse mundo Não, mas foi tudo em vão, mas foi tudo em vão Você jamais dava ouvido cego pela ilusão Não, mas foi tudo em vão, mas foi tudo em vão Você já não dava ouvido cego pela ilusão Não era novo só 18, um grande futuro à frente Mas não teve a mente forte e despediu cedo da gente Mano, descansa em paz, olhai aí de cima Que um dia eu te encontro, dessa vez sem despedida Mano, descansa em paz, olhai aí de cima Que um dia eu te encontro, dessa vez sem despedida Mano, descansa em paz Mais uma que gostar com a próxima parecida Tchau 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 Tchau